Bom dia! Tô passando pouco por aqui até, né, gente? Gente, sempre tem uma confusão em relação ao dia do fã. Muitas pessoas falam que foi ontem, mas a maioria fala que é hoje. Então, eu tava esperando hoje pra dar a feliz dia do fã pra vocês, tá? Que a gente tanto ama, que são tão importantes pra gente, que estão nos acompanhando sempre. Estão ao nosso lado sempre, vibrando com as nossas vitórias. Enfim, a gente é muito, muito, muito grato a tudo que vocês fazem por nós, viu? Bom, quero aproveitar aqui também pra mandar um beijo super especial a todos os nossos fãs. E parabenizar pelo dia do fã. A gente nunca sabe se é dia 17 ou dia 18, mas o que vale é a gente estar junto, né? Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela gente. Tudo que a gente faz é pra vocês e por vocês. Podem ter certeza disso. Então, a gente agradece do fundo do coração todos os fãs, todos os fãs clubes espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Fãs são mais que amigos, né? A gente que é fã de vocês, a gente tá sempre junto na escolha de repertório, vocês dão muitas ideias pra show. E mais que isso, né? A gente tá na estrada junto, tem um desabafo, uma conversa amiga, um abraço carinhoso. Então, isso é muito especial pra gente. A gente não tem palavras pra agradecer todo esse carinho. Muito obrigado a todos vocês, fãs e amigos de Taime Thiago. Um beijo do coração especial. E a gente se encontra logo, logo.